Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algumas opções de esmalte que eu acho que vão rolar na primavera-verão de 2021, 2022, tá bom? Então bora lá! Bom, eu fiz uma certa pesquisa lá no Google, botei primavera-verão 2022 pra ver que cores que vinham e vieram seis indicações de cores. Se eu achar as figuras que eu vi, porque eu vi as mesmas cores indicadas em várias figuras, se eu achar eu deixo pra vocês aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu tenho que se assemelham, ou chegam perto, ou alguns até são realmente a cor que tá mostrando lá, tá? Uma das cores que eles indicaram lá foi o azul. O azul era mais ou menos esse tom aqui, tá? Era um azul bem frio, com um pouco de acinzentado e mais escuro. Na minha tela, parecia um pouquinho mais escuro do que esse aqui, mas esse aqui era o que eu tinha que mais se assemelhava, tá? É o de Pacífico, Sol, Oceano, da Risqué. A coleção é a revolução das cores e foi do verão do ano passado. Tô com essa coleção aqui pra resenhar pra vocês, nem sei se eu resenho mais, porque já tem tanto tempo, né? Esse ano foi bem atrapalhadinho pra mim em questão de manter o ritmo das coleções. Também nessa vibe aqui, mas não exatamente a mesma cor, eu tenho esse aqui, que é o Conto de Fadas, da Maria Pomposa. Que é mais ou menos essa cor aqui, só que essa aqui tem um shimmer, tem um shimmer azul bem bonitinho. E essa aqui puxa um pouquinho mais pro roxo, só um pouquinho de nada, assim, uma gotinha, tá? E no mesmo esquema também, só que um pouquinho mais claro e cheio de efeito, eu tenho o Pure Water. Pure Water, Pure Water, não sei como é que fala, da Penelope Luz, que é esse bonitão aqui, tá? Ele é cheio de glitterzinho holográfico, tem um glitterzinho preto também, bem pequenininho. Mas é mais ou menos a mesma cor, ó, só que é mais clarinho um pouquinho, tá bom? Eu vou deixar todos os nomes dos esmaltes que eu tô listando na ordem, aqui embaixo, no bloco de informações, tá bom, pessoal? Então, não precisa se preocupar de anotar agora não, porque tá aqui embaixo pra vocês. Bom, depois também indicaram um laranjinha, que é um vibrante, mas ainda assim um pouquinho pastel. Os que eu tenho que mais se assemelham ao laranja que mostrou lá, são esses aqui. Na minha opinião, inclusive, o que mais parece é esse aqui, que é o Frio Pra Que, que foi da coleção de inverno desse ano, da Anitta. Também da Anitta eu tenho esse aqui, que ainda é vibrante e ainda é pastel, mas esse aqui tem um toquinho a mais de neon, que é da coleção Crunch, que é o Traz no Litrão. Ó, comparado. Esse aqui é um pouquinho mais claro e um tiquinho neon, tá? E um laranja um pouquinho mais rosado, que eu acho um pouco mais fácil de conseguir usar, é o doce de laranja da Colorama, da Avon Color Trend, desculpa. Tá? Então, quem tem aí, esse esmalte já saiu de linha, mas dá pra achar ele na Shopee e quem tem aí, talvez seja uma boa hora de usar. Uma outra corzinha que vem sempre que eu pesquiso esse tema, né, de primavera-verão 2022, é o manteiga, esse tom de manteiga, tá? O que me parece mais, é o tom que eles aconselham lá, que eles mostram lá nas pesquisas, é o Meu Bem, que é um tomzinho de manteiga um pouquinho mais amarelado, assim, mais presente. Mas eu também tenho esse daqui que eu classificaria nessa categoria de manteiga, que é o Dark Fae, da Dani Viana com a Wátia, foi da coleção da Malévola, e ele é um tomzinho de manteiga com uns pontinhos pretos. Ele é um tiquinho mais claro do que esse aqui, como vocês podem ver, mas esse aqui eu acho mais fácil de usar, digamos assim, tá bom? Também tô vendo muito rosa, e esse tom de rosa bem Barbie, assim, não é aquele rosa fechado, magenta, que eu gosto, e também não é aquele rosinha pastel, é esse tom aqui, esse rosa Barbie mesmo, tá? Eu trouxe pra vocês esse aqui, que é o Una número 2, que eu não testei ainda, como vocês podem ver, acabou de chegar, mas é bem bonito e é bem no tom, tá? Una número 2. Também tenho esse aqui, que é o Mãinha, esse aqui eu já testei a coleção inteira, inclusive, maravilhosa a fórmula dele, fica muito bonito. E tenho esse aqui, que é o Rosé, que é da marca artesanal Penelope Luz, que é um rosa cheio de emoção, cheio de brilho. Tá vindo muito verde oliva, mas esse verde oliva é um pouquinho mais claro, assim, então eu trouxe três representantes dessa cor pra mostrar pra vocês. Eu tenho esse aqui, que é o verde oliva, da Jolde, que é o mais escurinho aqui dos que eu tenho. Tenho esse aqui, que é o oliva, que é da Beauty Color, lindo demais. E tenho esse aqui, que é da marca Wacha, marca artesanal também, que é o Cactus, que é um verde oliva totalmente holográfico. Olha que bafão, lindo demais esse esmalte, muito, muito, muito bonito. E aí, por último, nas minhas pesquisas, tá aparecendo esse tonzinho de lilás, só que esse lilásinho um pouco mais acinzentado. Então, eu também trouxe três opções aqui pra vocês. Eu trouxe o Lavander, que é da Jolde, que é o mais clarinho daqui, e o mais vivo, digamos assim. Trouxe o Apartamento 20, que é da Risqué, foi no lançamento do inverno desse ano, se eu não me engano, em 2021. Lindo demais. E trouxe o Thanos, que é da Wacha. Esse esmalte é bem antiguinho, eu não sei se acha mais pra comprar, se eu não me engano, saiu de linha já essa coleção. Então, se você tem aí, talvez seja a hora de botar pra jogo, tá? Ele é o mais clarinho dos três aqui, ó, como vocês podem ver. E ele é cheio de glitterzinhos holográficos, tem umas partículasinhas pretas também. Tá bom? Então, Thanos. E aí, agora, eu vou mostrar pra vocês quais são as minhas apostas, as minhas apostas pessoais. Os esmaltes que eu acho que vão fazer sucesso esse ano. Tá bom? Primeiro, eu vou mostrar alguns verdes neon. Eu demorei de entrar na vibe do neon, mas agora que eu entrei, tô gostando bastante. Tá? Eu não me acostumei ainda a usar todas as unhas totalmente neons, mas esses pequenos detalhes, assim, nail art, eu tô gostando bastante de usar. Acho bem interessante. A propósito, a Mane, que eu tô usando esse hoje, esse nude aqui, o nude beige, duas camadas dele. E pra fazer o detalhe, eu fiz aquela francesinha com carinho. Tá? Que eu já ensinei a fazer aqui no canal. E eu usei esse esmalte aqui, que se chama Twin. Twin. Tá? Da Latica. É um verde bem neonzinho, bem bonito, assim, bem... Cheguei. Mas é o mais escurinho aqui dos três, das três opções que eu trouxe pra vocês. Ele é o mais fechado. Tá? Então, foi ele que eu usei na Neillard. Latica Twin. Depois, eu trouxe pra vocês o Cruz Quero, da Dylos. Esse aqui foi um trio de verão do ano passado. Se eu não me engano, ele não é mais fabricado. Então, se você achar por aí... Ainda acha, ainda dá pra achar. Eu já vi no Shopping, inclusive. Esse aqui mesmo, eu comprei recentemente. Comprei em perfumaria. Mas ele não é mais vendido. Então, também não tá muito fácil de achar. O tanto que a validade dele já tá pra 2 de 22. Tá vendo? Não tá muito fácil de achar, mas ainda acha. Eu já vi no Shopping. E também tem esse aqui, que é o mais clarinho, mais pastel. É um neon pastel, olha. A diferença. É um neonzinho pastel, que se chama Exagerou. E é da Bela Brasil. Lindo demais. Inclusive, essa coleção neon da Bela Brasil, são 5 esmaltes. Eu tenho 5, porque são muito bonitos. Outra cor que eu acho que vai bombar essa primavera, verão, são os roxos. Eu particularmente gosto desses roxos assim, puxados pro neon também, como vocês podem ver. E eu trouxe 3 opções pra vocês. Como vocês podem ver, eles estão molhadinhos, porque fica na geladeira. Eu guardo os meus na geladeira. Esse é um tom danado pra desbotar. Então, os meus ficam num pote escuro e guardados bem na geladeira pra conservar a cor, tá? Primeiro que eu queria mostrar pra vocês é o Rebelde, da Maria Pomposa. Que é esse roxo malavilhoso. Lindo demais. Muito, muito bonito. É o tom intermediário dos que eu tô mostrando aqui. Ele é o médio. O mais clarinho deles, mas ainda assim bem aberto e bem neonzão, é o As Cores Falam. Se você for procurar esse esmalte aqui na perfumaria, procura bem pela cor. Porque existem vários deles já desbotados nas perfumarias. Eu tenho 3 versões de cores desses esmaltes que foram desbotando, tá? Esse aqui foi o último que eu achei. É o único que ainda tá na cor real, que eu ainda consegui comprar na perfumaria com a cor real. Então, se você for procurar, dá bem olhada. Procura, porque ele vai do magenta até esse roxo mais fechado. Claro que os outros tons também são lindos. E eu vou usar os 3, mas esse aqui é o tom real. Que era pra coleção ter mantido, né? E por último, outro que também acontece, essa mesma coisa, ele desbota nas prateleiras. O pessoal de perfumaria não tem muito cuidado de não expor ao sol, né? A luz direta, os esmaltes. Então, ele desbota na própria perfumaria. A gente tem que ter cuidado pra comprar. É o Nova York da Anitta. Esse roxo maravilhoso, que tá no meu top 10 de esmaltes da Anitta, inclusive, porque eu sou apaixonada por ele. Mais uma cor que eu acho que vai bombar esse ano é o laranja avermelhado, ou vermelho alaranjado, ou coral alaranjado. Chamei como você quiser, tá? E eu tenho 3 exemplares dessa cor. Primeiro, e o provavelmente mais fácil de achar, é o Sol Laranja Nima, que é esse laranja avermelhado, vermelho alaranjado. Pra mim é laranja, tá, gente? Bem jelly, que fica lindo nas unhas, mas fica um pouquinho transparente na parte solta da unha. Então, se você não gosta, não vá pra ele, tá? Mas ele é muito bonito essa cor, ele fica super verão, assim. Lindo demais. Mais um que tá nessa vibe, mas puxa um pouquinho mais pro vermelho, ó. Esse aqui puxa um pouco mais pro vermelho do que o Laranja Nima, tá? É o Passion, da linha Confetti de Latica. Que é um vermelhão bem alaranjado. E mais um que foge um pouquinho da linha desses dois aqui, porque tem um tiquinho de rosa na fórmula. É esse aqui, que é o Pantera Audaciosa, de Estúdio 35. Ele tem um diferencial desses dois aqui, porque ele seca mate, tá? E ele tem um shimmerzinho, que eu não sei se eu vou conseguir pegar. Olha lá. Ele tem um shimmerzinho rosado na fórmula. Que aparece nas unhas, fica aparente nas unhas. Então, fica muito bonito e muito diferenciado. Esse esmalte é muito bonito. Vou usar com certeza no verão. Ou na primavera, ou agora, ou amanhã. Eu não tenho muito essa coisa de ligar o esmalte com a estação, né? Eu uso o que me dá vontade, então. E por último, com a volta da moda das francesinhas, eu acho que vai bombar o branco. O branco fica muito bonito com a pele bronzeada, né? Então, eu trouxe alguns brancos pra vocês verem. Primeiro, eu trouxe esse aqui, que é o chá branco da linha da Emon Gel da Risqué. Ele faz as vezes do renda na francesinha. Ele é aquele branquinho transparente. Eu não gosto muito de branco fechado, como vocês já devem ter reparado. Então, eu não tenho muitas opções. Mas esse aqui é muito bonito e faz as vezes do renda, tá? Só que a fórmula dele é melhor de trabalhar do que o renda. Ela não mancha tanto quanto o renda. Não é tão difícil de trabalhar quanto o renda. O renda eu acho bem chatinho de trabalhar, né? Então, eu gosto bastante dessa versão aqui. Gel. Também trouxe um artesanal, que é o Loveless No, que é um branco holográfico, lindinho. Muito especial. Esse esmalte fica muito delicado nas unhas. Muito, muito, muito bonito. E trouxe o Equilíbrio, que não é um branco puro, é um off-white. Ele é um branquinho com um tiquinho de cinza, uma gotinha de cinza bem bonito também, tá? E esse aqui é da cobertura, né? Ele fecha a cobertura com três camadinhas e fica... Chuchu, beleza. Bom, então é isso. Esses são os esmaltes que eu trouxe como sugestão pra vocês. Vou tirar alguns deles aqui pra deixar aqui meio em destaque, separados, pra eu usar nessa primavera já, nessa primavera-verão já. E eu espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Me diz aí nos comentários que sugestão que você gostou mais. Das minhas sugestões? Das minhas sugestões? Ou das sugestões do Google? O que vocês acham que vai bombar mais? As cores que eu escolhi ou as cores do Google? E o que vocês vão usar mais? As cores que eu escolhi ou as cores do Google? Ou vocês também não ligam pra essas coisas? Me contem aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, então, do conteúdo. Se você gostou, não esquece. Deixe o seu joinha. Se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha o vídeo com as pessoas que você conhece que possam gostar desse tipo de conteúdo, do conteúdo que a gente traz aqui. E eu agradeço pelo carinho e pela companhia até agora. Espero você na próxima. Um beijinho. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.